Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Alisson Regis, sou aqui do IFPB, da Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios, e estamos juntos nesse semestre com a disciplina Teorias da Administração Pública. A ideia dessa videoaula é a gente fazer uma grande revisão dos principais pontos que estamos tratando ainda, que estamos na nossa última semana de debate e discussão, a partir dos principais elementos que constroem as teorias da administração pública e nessa preparação para a nossa avaliação presencial, logo, logo que iremos realizá-la no próximo sábado. Então, a ideia inicial dessa apresentação da videoaula é a gente fazer uma marcação e uma discussão um dos principais pontos que estamos trabalhando no decorrer dessa nossa construção. Então, aqui a gente pode ter como pontapé inicial do nosso discurso, da nossa construção, nesse momento, para início de conversa, vamos tratar de alguns conceitos-chave. A gente percebe que, dentro das teorias da administração pública, a gente traz alguns conceitos que são chave para o nosso embasamento, para nos dar propriedade nessa construção e empoderamento para o diálogo em relação à administração pública, e, de uma forma particular, as teorias que embasam a administração pública. Então, aqui a gente tem um primeiro ponto, como a gente pode observar, que é o termo Estado. Aqui no slide, a gente pode observar uma construção do termo Estado, que é uma organização burocrática estatal, que tem poder particular para definir leis e tributar os habitantes de um território, sendo dirigida por um governo e dotada de um corpo burocrático e de uma força pública. Então, obviamente que a gente parte do termo Estado, como um termo-chave da construção, que vem alimentar a ideia das teorias da administração pública, como embasamento teórico muito forte na nossa discussão. E, claro, que o Estado, como essa organização burocrática estatal, vem determinar e definir as questões legais que irão nortear toda a questão da administração pública e também do próprio serviço público, como a gente, como iremos tratar mais adiante. Um outro termo-chave aqui é a administração, e que a gente vê dentro do livro base que estamos estudando, três perspectivas, três vertentes, quando a gente tenta definir a administração dentro da leitura da teoria da administração pública. A perspectiva técnica, a perspectiva política e a perspectiva crítica. Dentro da perspectiva técnica, quando a gente fala de administração, é aquela perspectiva de um conjunto conceitual de técnicas e ferramentas que um gestor público deve ter para, ele deve se apropriar para atuar na sua forma de gestão, no seu terreno da administração pública, independente dessa natureza do órgão público. Dentro da perspectiva política, a gente tem a questão dos conflitos de interesse entre os grupos nas organizações, caracterizando os ambientes intra e inter-organizacionais, como dotados de grandes incertezas. A perspectiva política entra muito na questão da habilidade das relações institucionais. A questão dessa habilidade política para a construção do conceito de administração e para a atuação do gestor público, ou da gestora pública, dentro do terreno da administração, da administração pública, de uma forma particular, ela é pertinente porque exige aí não só uma relação de interesses relacionais, institucionais internos, mas também internos, externos, entre outras relações. A gente sabe que uma organização pública, ela está presente dentro de um ambiente externo e ela se relaciona também com outras instituições de outras naturezas. Outra perspectiva, para fechar, dentro desse termo-chave da administração, é a perspectiva crítica, como aqui a gente tem no slide. Este grupo constitui uma oposição aos outros dois grupos, na medida em que descarta a administração, tanto como a ferramenta técnica, quanto como um espaço de disputa entre os grupos e pessoas. Então, aqui a gente já tem uma perspectiva que vai além de uma unidade mais crítica, de uma leitura mais crítica da ambiência e da atuação do gestor, dos gestores, dentro do terreno da administração pública. Então, a gente percebe que o termo administração, quando a gente trata da leitura das teorias da administração pública, ela vem dentro da perspectiva mais técnica, uma perspectiva mais política ou uma perspectiva mais crítica. Como a gente pode ver aqui nesse tripé, que essa figura aí nos mostra, é então necessária uma alternativa que incorpore de forma integrada o tripé à ideia da gestão. Então, a ideia de se trabalhar dentro da teoria da administração pública, baseado nessas teorias, é que a gente possa buscar um ponto de equilíbrio nesse tripé, o técnico, o conflito político-grupal e o conflito também político-estrutural. A ideia de um olhar para dentro da organização e também um olhar para fora da instituição. Entender a organização na sua estrutura interna e também entender a organização na sua estrutura externa. Então, a gente parte agora, a partir desses conceitos que são mais chave, a gente parte para a discussão, a administração pública, dentro ainda das noções básicas, como prática social. Esse é um outro ponto de discussão muito forte dentro da leitura que a gente tem, em relação ao nosso conteúdo, que traz, em síntese, o caminho é compreendermos a administração como prática social, capaz de integrar em seu bojo questões inerentes à técnica e aos dilemas éticos e políticos aos quais as organizações e os seus membros são submetidos no seu dia a dia. A gente sabe que a prática organizacional é incorporada por uma cultura organizacional também. Então, o cotidiano da organização faz com que o seu gestor, a sua gestora pública, ela tenha como prática social aqueles elementos culturais também que ecoam a partir das suas políticas e diretrizes institucionais. Então, por isso que, às vezes, é tão difícil, quando se muda uma cultura organizacional, a gente sanar ou também mudar essas práticas de gestão de uma forma tão fortemente, porque essas práticas já fazem parte de uma prática que é social. Então, é muito ligada a ideia da prática social aos valores que são construídos a partir de determinada cultura que ela é expressa e que ela define determinado estilo organizacional. Então, por isso que a gente tem uma ligação muito forte das teorias da administração pública com a prática social até um pouco mais na frente, quando a gente for fazer um recorte que o nosso material traz sobre a história do Brasil, a gente vai ver isso muito fortemente, quando o Brasil, em seu momento, teve a sua prática de administração pública mais patrimonial, mais burocrática, mais gerencial, o quanto também é difícil mudar o estilo da prática de determinados gestores, porque já está imbricado no ser de cada gestor, como prática também de cultura, essa prática social que vem nessa construção. Então, a gente percebe que a ideia da prática social é um ponto muito forte que eu gostaria de chamar a atenção aqui, até para a gente estar muito atento para a nossa próxima avaliação presencial, porque é um destaque que o autor do nosso livro base, ele traz e ele nos dá, e que também não é só um destaque apenas no material, mas é um destaque também conceitual, e que nos ajuda e contribui na formação de gestor, gestora pública, até enquanto provocação de reflexão. E que é isso que esse próximo slide traz para a gente, mas o que podemos entender por prática social? A gente vem discutindo esse elemento, e aqui eu fiz um recorte do nosso material que diz, vamos entender que a prática social consiste de procedimentos, métodos e técnicas executados e manejados de forma apropriada por atores sociais, tomando como base a consciência que eles detêm sobre os procedimentos de uma ação. Então, é a forma pela qual eu tenho determinados tipos de atitude, e isso migrando para a nossa questão do agente público, do ator público, do gestor público, a forma com a qual eu faço a minha gestão pública, ela tem por trás determinadas práticas sociais que vêm em construção com determinados elementos com os quais faz parte do meu ambiente, do meu entorno de construção, de construção intelectual, de construção enquanto formação, de construção enquanto estilo de vida. Então, a prática social, ela é justamente quais o conjunto de métodos, e de meios, e de comportamento, no nosso caso, que um gestor ou uma gestora pública vai conduzir esse terreno organizacional, esse contexto organizacional, a partir do seu acreditar e a partir dessas construções de valores. Então, por isso, essa ligação muito forte em relação às práticas com as quais eu direciono, eu lidero a minha equipe, eu comando determinada ação gerencial dentro do meu escopo organizacional, em relação ao contexto social que eu vivo, a construção histórica social com a qual eu tive determinada formação profissional e vivencial no meu contexto como um todo. Então, esse elemento da prática social é um elemento muito com ênfase e em destaque que eu acho que a gente deveria, de fato, ter uma atenção, inclusive, para a nossa formação enquanto gestor. E aqui a gente tem, as organizações são pensadas como conjuntos de práticas nos quais seus indivíduos estão rotineiramente engajados. É aquilo que a gente falou agora há pouco. Cada organização, ela tem um conjunto, ela tem a sua cultura organizacional, essa cultura organizacional, ela é classificada como um conjunto de práticas que no seu cotidiano, o seu gestor, o seu colaborador, ela traduz como um elemento social, como um elemento do seu dia a dia expresso, inclusive no seu eu enquanto profissional, enquanto pessoa humana. Então, a partir, no momento que eu faço parte de uma organização social, de uma organização pública, no nosso caso, que ela tem o seu conjunto de políticos, o seu conjunto de diretrizes, o seu conjunto de práticas, que ela é expressa no seu cotidiano e eu estou, de fato, imbricado nesse conjunto de práticas, eu vou, de certa forma, é uma via de mão dupla, trazer para a organização uma construção para esse conjunto de diretrizes e de política e também a organização vai trazer para a minha prática, inclusive social também, esses elementos de sua caracterização também de ordem institucional. Então, na manutenção ou reestruturação dos sistemas de relações sociais nas quais eles estão coletivamente envolvidos, tanto nas organizações privadas ou públicas, independente da natureza da organização, claro que aqui a gente dá um destaque para a ordem pública, que é o nosso foco de formação enquanto especialização, mas independente da natureza, independente do porte da organização, cada organização vai ter, sim, a sua cultura e dentro da sua cultura, o seu conjunto de práticas e métodos que vai guiar aí, não é, esse coletivo junto a essa prática de formação de prática social. Então, tudo isso faz parte do cardápio de um gestor público, não é, em relação ao que forma esse tripé, a questão da técnica, ou seja, o gestor público, ele precisa, realmente, ele traz consigo, não é, um conjunto de técnicas, de métodos, não é, em cima de sua experiência vivenciada, empírica e de sua formação conceitual, o conjunto de conflitos políticos grupais internos e estruturais externos, que aí é uma relação que há, não é, com o meio externo, com outros stakeholders que essa instituição, ela tem a relação direta ou indireta do ponto de vista do ambiente que ela se encontra externamente. Dando continuidade, aí a gente pode se questionar nesse momento, o que falar da diferença entre administração pública, serviço público e governo, não é, eu acho que é um outro ponto de destaque que a gente tem que parar agora para refletir, que o próprio material também traz esse elemento em relação a algumas diferenciações. Então, partindo como base, a gente destaca aqui, não é, de vermelho, aqui no slide, o termo administração pública, que designa o conjunto das atividades diretamente destinadas a execução concreta das tarefas ou incumbências consideradas de interesse público ou comum numa coletividade ou organização estatal. Então, a gente sabe que a administração pública abriga aí, não é, um conjunto, enquanto ciência, ela abriga um conjunto de atividades que ela vai estar destinada a garantir o bem público para o cidadão, não é, ou deveria estar destinada a garantir esse bem público ao cidadão ou à cidadã. Então, a gente vê muito, tem muitos estudantes que perguntam, né, a questão mais básica, a diferença de administração para gestão. Eu sempre digo que eu enxergo a administração como uma grande ciência, onde dentro dela existem elementos conceituais e metodológicos, dentro desses elementos conceituais e metodológicos, validados a ferramentas, a técnicas, a métodos, que elas são implementadas no momento da gestão. Então, a gestão seria a materialização da ciência da administração. E aqui a gente pode pensar nesse paralelo de uma forma também ampliada para a administração pública. A gente tem a administração pública, não é, que faz parte também da grande ciência e da administração, onde designa aqui o conjunto das atividades, né, diretamente a execução concreta, que seria, de fato, né, essa execução concreta a partir do serviço público, a partir do gestor público, que vai mobilizar, de fato, todo esse conjunto de atividades que vem para entregar esses bens de direito, né, à sociedade, né, esse conjunto de coletivos. E aí a gente puxa aqui os outros dois termos, que são serviço público e governo. O serviço público, todo serviço prestado pela administração pública, então, é aquele, é a forma de materializar, de fato, as políticas públicas, não é, as diretrizes traçadas por essa administração pública, não é, que esse governo institui, né, esse conjunto de governantes, e aí a gente já puxa para o outro termo, o governo conjunto de pessoas que exerce o poder político. E aí, dentro do governo, independente das pessoas que fazem esse governo, das bandeiras de lutas que esse governo traz como defesa, vai determinar quais são os elementos que faz esse acreditar, que eles estão dispostos, de fato, a entregar à sociedade, e a partir da administração pública, eu tenho aí o serviço público para materializar esse contexto. Aqui a gente pode ter, de uma forma mais clara e mais direta, o seguinte, o governo, a gente tem a responsabilidade política de tomada de decisão, não é, então, a partir dos seus governantes, eles pensam a política, eles instituem a política, eles pensam na diretriz e tomam a decisão. A administração pública é a prática, não é, é, desse, do ato, não é, de execução, não é, e o serviço público, o serviço prestado pela administração pública, não é, então, a gente tem aqui a administração pública, seria aí, vamos dizer, a via, de uma forma mais geral, onde eu tenho um conjunto de serviços públicos que a materializam a partir da política que é pensada pelo governo. E aqui a gente traz mais outro ponto para a gente ficar de olho, não é, aqui dois termos, a política de Estado e a política de governo, que isso para a gente é bem mais simples, mas só lembrando que política de Estado tem sempre uma ideia de estabilidade, de continuidade, não é, de legislação, e a política de governo tem muito a ideia de fins de interesse, não é, daquele governante que vai estar ali, não é, naquele momento, não é, legalizado, não é, ou legalizado, não é, a partir de determinadas legislações e que garante essa estabilidade como a política de Estado, tá certo? Então, aqui, a gente tem aí, na verdade, a partir dessa discussão, esse entendimento em relação à administração pública, aos serviços públicos e a essa prática também do governo. Dois outros termos, não é, em continuidade, não é, que o nosso material base traz, é a ideia de governabilidade, de governança, não é, a gente tem aqui, não é, dois pontos de destaque, não é, para a gente ser mais direto, não é, a essa diferenciação. A gente tem aqui, como a gente pode estar destacando no slide, a governabilidade significa a participação dos diversos setores da sociedade nos processos decisórios que dizem respeito às ações do poder público. Então, a gente tem aí esse envolvimento, não é, da sociedade, não é, esse chamamento da sociedade nesses processos decisórios, não é, e que ajudam aí o poder público, não é, a partir desse chamamento. Quando a gente fala de governança, a gente já se refere ao exercício da gestão em si de uma sociedade, isto é, envolve a capacidade de um governo para definir, implementar e cumprir políticas e funções. Então, a gente já percebe que já é mais uma capacidade, não é, no ato de gerenciar, não é, a ideia do planejar, a ideia do executar. É tanto que o Bressa Pereira, nesse chamamento aqui, nessa citação, traz para a gente a seguinte referência. Sintetiza que governabilidade é uma capacidade política de governar derivada das relações de legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade, enquanto governança é a capacidade financeira e administrativa, em sentido amplo, de um governo implementar determinadas políticas, não é, de efetivar determinadas políticas. Então, aqui a gente tem a principal diferença que a gente tem entre os dois termos, que aparentemente, a princípio, a gente pode parecer que são sinônimos, não é, mas a gente percebe essa sutileza, não é, em relação à diferenciação. É tanto que aqui, quando a gente chama para governança, eu gostaria de chamar a atenção nesse momento aqui, inclusive também para nosso momento de avaliação, que quando a gente fala de governança, entra aqui três principais capacidades, não é, a capacidade de comando e direção, a capacidade de coordenação e a capacidade de implementação. Quando a gente fala da capacidade de comando e direção, elas estão inerentes ao processo de gestão das políticas públicas, não é, e aí incluindo definição de ordem de prioridade, não é, descontinuidade de determinadas políticas. Quando a gente vai para a coordenação, diz respeito à interação entre as distintas unidades governamentais, não é, ou seja, supõe compatibilização de interesses distintos e a administração de conflitos em torno de projetos mais globais, não é, ou seja, a ideia mais de coordenar. E a implementação, não é, é o arranjo entre a mobilização de recursos políticos, técnicos e institucionais, a competência técnica do quadro de servidores públicos e a base de dados informacionais, não é, é a ideia, de fato, de concretizar, não é, as políticas pensadas. Então, se a gente para e pensa, essas três capacidades, não é, de comando e direção, de coordenação e de implementação, elas estão muito mais ligadas à capacidade, não é, de medir a governança de determinado ato, não é, de determinada gestão que está à frente de determinados processos. Então, aqui eu quis chamar a atenção desses três pontos, que são três pontos que nos ajudam nessa diferenciação entre governabilidade e governância. Dando continuidade, agora a gente passa aqui, não é, para outro ponto bem importante da nossa discussão, quando a gente fala de teorias da administração pública, que são os tipos de dominação. Aqui a gente está na sessão administração pública e suas tipologias, aqui eu diria que é o cerne, não é, também de discussão, não desmerecendo todo esse preâmbulo desses principais termos que a gente vem discutindo, não é, Estado, governo, administração e suas vertentes, governabilidade, governança, todos esses termos, não é, que para a gente são termos-chave, eles são a base para a gente entender também, a partir de agora, essa tipologia, não é, da administração pública. E o autor, não é, faz um chamamento, ele nos convida, antes de entrar nessas tipologias, a fazer uma reflexão em relação aos tipos de dominação. E aqui a gente tem um primeiro tipo de dominação que ele traz, é o tipo de dominação tradicional, não é, como a gente pode ver aqui no slide, é o tipo de dominação tradicional, há um senhor mandatário cujos méritos ou crenças legitimadoras de seu poder são dados a partir de regras tradicionais, já estabelecidas, já estabelecidas secularmente. Então, o tipo de poder, não é, de dominação tradicional, é regido por aquele poder de dominação que é mais centralizador, não é, autoritário, não é, e é onde é muito regido por essas regras tradicionais, não é, e que é passado de geração para geração. Então, isso é o que demarca, não é, muito fortemente, o tipo de poder, não é, de dominação tradicional. E aí a gente vem para um primeiro tipo, não é, de administração que é regido, não é, um pouco por essa dominação tradicional, que é a administração pública patrimonialista, não é. Então, o autor traz para a gente algumas características, aqui eu tentei pontuar, não é, algumas dessas características e a gente vai chamar a atenção na videoaula só para algumas delas, até porque muitas dessas características se encontram também no nosso material, mas apenas para a gente entender, não é, que existem três principais modelos, não é, ligados, tipos ou naturezas, que faz com que a evolução da administração pública, não é, se marque enquanto teorias. Por isso que eu digo que esse momento aqui é o cerne, não é, da nossa disciplina, não é, do nosso material, mas, obviamente, que o momento anterior e posterior, eles não dá segurança, não é, e maior legitimidade para trabalhar e discutir, não é, o cerne dessa questão. Então, aqui a gente tem que a partir da dominação tradicional podemos caracterizar a administração pública patrimonialista. Então, aqui a gente tem alguns elementos que configuram, que caracterizam a administração pública patrimonialista. Primeiro, todos os cargos de governo que constituem suas estruturas administrativas estão sob domínio pessoal, comunidade doméstica, de um soberano. Então, pela própria dominação tradicional, não é, a gente percebe que é um estilo, não é, que foi um estilo de administração pública, onde a ideia de domesticar, a ideia do ser soberano, e que tinha o poder nas mãos como domínio pessoal era bastante marcante. Um outro ponto, os funcionários patrimoniais podem ascender de um cargo mediante concessão do mandatário, mais uma vez, a configuração, não é, da centralização do poder e de que você poderia, assim, ascender dentro desse cargo a partir do desejo e da liberação e da autorização desse grande senhor, desse grande mandatário, não é, desse grande dominador pessoal. Um outro ponto seria o exercício, o exercício de um governo é fortemente centralizado e depende da economia baseada em atividades comerciais empreendidas, especialmente pelo mandatário. Mais uma vez, a gente tem um destaque da centralização, as atividades comerciais, mas as atividades comerciais ainda empreendidas por esse único mandatário. O outro ponto, a apropriação de parte das atividades comerciais é realizada por terceiros via imposição de tributos, então aqui a gente já começa uma ampliação, não é, há a possibilidade também de ter terceiros envolvidos nesses empreendimentos comerciais, mas ao mesmo tempo há uma imposição grande de tributos e concessões criadas por esse soberano, não é, então ainda há o caráter do controle, não é, e desse elemento muito de dominação, não é, mais clássica. O outro elemento aqui que diz respeito às forças militares são fiéis e obedientes à autoridade arbitrária do soberano e o livre-arbítrio do senhor no exercício do poder de decisão é legitimado socialmente pela crença ancestral. Então tem muito a ideia, não é, tradicional, não é, de passar, não é, de geração para geração a ideia do poder. Então a gente percebe, não é, muito fortemente, não é, o tipo de dominação tradicional com o estilo de administração pública patrimonial. Um outro tipo de dominação que a gente pode seguir em evolução é a legal e legitimação, que se estabelece pela crença em ordenamentos, regras e estatutos legais formais e informais, ou seja, a obediência não é exercida em relação ao senhor por sua tradição institucionalizada, mas sim por meio de regulamentos e caráter racional. Então aqui a gente já tem uma evolução, não é, que sai daquele seio centralizador e passa, de fato, a ter as normas, as regras, o caráter legal, não é, o caráter mais legítimo como comando, não é, dessa dominação. E aí, junto a esse elemento, não é, a esse estilo, esse tipo de dominação racional, não é, ilegal, nós temos também um outro tipo de administração pública, que é a administração pública burocrática, não é. Então aqui a gente pode até abrir um parênteses, a gente sabe quem fez a administração, que existe uma teoria chamada teoria da burocracia, e a teoria da burocracia, na verdade, não só quem fez a administração, mas na verdade, antes, eu acho que no período anterior, vocês tiveram a teoria da, a disciplina teoria das organizações, ou teoria, não é, da geral, da organização, o TGA, e a gente percebe que sempre, ao nascer uma teoria, sempre, foi, ela vem de uma crítica da teoria anterior. E a gente tem a teoria da burocracia nascendo, não é, a partir da teoria das relações humanas, e ela vem, na verdade, com bons olhos lá atrás, mas a gente sabe que há um elemento muito forte que foram as disfunções da burocracia, mas aqui, quando a gente traz, né, a administração pública do caráter burocrático, ela está envolvida no estilo de dominação, que ela é mais racional e legal, que ela é, ela já, ela já traz outras características totalmente diferenciadas da, do estilo de administração pública que a gente viu anteriormente. Então vamos tentar esboçar aqui, ou destacar algumas dessas características que a administração pública burocrática, né, da burocracia, ela traz e tenta expressar para a gente. Primeiro é a separação da esfera da vida pessoal, familiar e privada da inerente ao trabalho. Isso, na verdade, quando a gente estudou também teoria da burocracia, a gente viu que para os burocratas, na verdade, ele tinha o seguinte entendimento. Eu, Alisson, quando eu entro aqui no Instituto Federal, por exemplo, eu não sou mais Alisson, eu sou professor Alisson, eu sou revestido pelo meu cargo. É como se eu deixasse toda a minha vida pessoal lá fora, ali, a partir do portão do Instituto Federal e aqui dentro eu fosse direcionado mentalmente, não é, enquanto ser humano, apenas do ponto de vista legal e normativo, que é o que me garante, enquanto servidor público aqui do Instituto Federal. E a gente sabe que mais lá na frente isso virou até uma disfunção, porque não tem como separar a vida de uma forma tão legal e tão racional como é expressa dentro da burocracia. Inclusive, hoje a gente tem até uma crítica, não é, que os burocratas diziam que a gente não levava a vida para o trabalho, mas hoje o que a gente mais faz é o contrário, a gente leva o trabalho para a vida, não é assim que a gente faz, a gente deixa, não dá tempo de fazer o relatório, a gente leva para fazer no final de semana, não é, não dá tempo de terminar de repente essa atividade, a gente leva para fazer durante a madrugada em casa. E aí a gente, o que a gente vê é cada vez mais o trabalho, a partir até das tecnologias, dos e-mails, né, do WhatsApp, cada vez mais o trabalho invadindo a nossa vida pessoal e sobra cada vez menos tempo para o que há de mais importante, às vezes a família, os amigos, a construção pessoal também em outros papéis. A gente sabe que o trabalho é uma vertente importante na vida do ser humano, mas ao mesmo tempo essa ideia da divisão, ela se faz também importante, não é. Inclusive, por curiosidade, saiu uma pesquisa que nunca se trabalhou tanto depois do e-mail, mais do que a sociedade feudal, não é. Então a gente percebe que essas tecnologias, elas têm ajudado a gente, não é, no trabalho, mas ao mesmo tempo tem levado cada vez mais o trabalho para a vida. Um outro ponto aqui é a regularidade e a continuidade na dinâmica dos assuntos oficiais, mas, então, isso é muito positivo porque a teoria burocrática também vem com o olhar positivo, não é, de estar mantendo um certo padrão, uma certa regularidade do que é, de fato, oficial. Outro ponto, a estipulação por meio de regras impessoais, não é, para cada funcionário público, não é, a ideia de leis, de decretos. O outro ponto, a definição de uma hierarquia administrativa organograma, aí a gente surge muito a ideia da estrutura organizacional, não é, de uma hierarquia mais bem estruturada e não dentro daquela ideia do senhor soberano e único, não é. Um outro ponto, a distinção entre o que é recurso público e o que é privado, ou seja, o funcionário não é dono dos recursos inerentes para o exercício de suas atribuições, a criação de cargos públicos e não privativos de seus ocupantes, não podendo, portanto, serem vendidos, herdados ou concedidos, que como era na administração pública patrimonial, a gente tinha a ideia muito da herança, da herança dos cargos públicos, da concessão dos cargos públicos, a partir do próprio herdeiro, do próprio senhor, o patrono. O outro ponto, o ingresso para os cargos de carreira na administração pública realizado via concurso público, foi um ponto também trazido, a estruturação de carreiras profissionais instituídos por lei, as funções específicas de cada cargo, a gente tem aí uma descrição agora mais detalhada de cada cargo, de cada função, as atividades, as tarefas, e isso deixando mais claro, e o exercício da fidelidade do funcionário não é destinado a um único senhor, e sim aos regularmente formalmente instituídos, então é mais institucionalizado. Então, aqui a gente já percebe, de uma forma mais direta, grandes diferenças, uma diferenciação muito forte entre os dois primeiros modelos. E aqui o terceiro tipo de dominação, que a gente tem a dominação mais carismática, tem como fonte de legitimação, de autoridade, a crença no carisma que o indivíduo possui, então toda aquela influência, todo aquele encantamento é dado por um líder a partir do seu carisma, então todo esse movimento acontece dessa forma, e a gente chega aqui ao ponto, o terceiro ponto, que é um ponto muito bem discutido, que é outro ponto de eixo, de destaque, que eu gostaria também de dar nesse momento da videoaula, que é a nova gestão pública, a ideia do gerencialismo na gestão pública, que é outro momento forte de evolução. Então, além da recessão econômica, a gente traz esse ponto muito forte, a recessão econômica mundial, outros três fatores levaram à crise desse tipo de Estado. A primeira foi a crise fiscal do Estado, isto é, a sua incapacidade cada vez maior de financiar déficits públicos, então essa realidade vivenciada pelo Estado foi um dos fatores que levaram a esse modelo de administração pública, o gerencialismo. O outro, a inapidão governamental para resolver problemas e atender demandas sociais gritantes e crescentes, e o terceiro ponto, o fortalecimento do serviço público. A gente sabe aí a ideia da globalização, a abertura para as multinacionais, todo o marco de um sistema também capitalista, a gente sabe que também isso contribuiu fortemente para essa mudança de estilo gerencial. E aqui, como a gente fez com os outros dois modelos, a gente tem algumas características que demarcam essa nova gestão pública, esse modelo gerencialista. O primeiro ponto é a noção do gasto público como custo improdutivo, ao contrário de investimento coletivo. Então, claro que esse modelo se afasta bastante daquele modelo do bem-estar social, Então, tira cada vez mais o que é de bem e de direito, ou deveria ser de investimento e bem de direito do setor público, e passa cada vez mais a ideia das privatizações, os modelos mais das terceirizações. Então, aqui o gasto público, ele é visto não como investimento, o investimento para o bem público, para uma saúde de qualidade, para uma educação de qualidade, mas sim é visto como limitações e como gastos. Um outro ponto, a identificação de servidores públicos como hostis à sociedade, então tem muita ideia de detentores de privilégios, de interesses particulares, então começa, de certa forma, a um certo início de um preconceito para olhar para o servidor público. Um outro olhar é a crítica à interferência negativa do Estado nos mercados, e a eleição da supremacia desses últimos como mecanismos mais apropriados de distribuição de bens, a definição do Estado como papel principal de promotor e empreendedor, em vez de provedor de bens e serviços sociais. Então, aqui a gente já começa a perceber a inversão mesmo do sentido do Estado, aqui colocando até ele como promotor e empreendedor, e não como, de fato, deveria ser o papel do provedor dos bens e direitos, como a gente acabou de mencionar agora há pouco, a sociedade, e a importância de práticas gerenciais comuns ao setor privado da economia, incluindo nas agências públicas temas como, aí a gente começa a inserção dentro da gestão pública, de ferramentas, de métodos e de linguagens ditas antes só nos espaços de empresas, de organizações privadas, como a gente pode destacar aqui eficiência, eficácia, produtividade, avaliação, o controle de resultados, a governança, a governabilidade, satisfação do consumidor, prevenção e controle de gastos, temas que antes jamais circulavam ou eram tidos dentro da cultura das organizações públicas e agora passavam a ter, e dentro também, não só a temática, mas sim a lógica do privado dentro da organização pública. Aqui a gente ainda destaca a ênfase na importância do poder e na mudança do papel nos chamados administradores públicos para gerentes ou gestores públicos, então a gente tem muito também a mudança de não é mais servidor público, mas sim são gerentes, e isso é mais um conceito que a gente traz do cotidiano do privado para o público, o incentivo à gestão por contratos, e aqui vem muita ideia da terceirização incluída aqui, a ênfase da desregulamentação dos mercados comerciais e de trabalho e a marginalização das representações sindicais, obviamente para fragilizar cada vez mais a movimentação do coletivo e do poder público. Então a gente percebe que há uma lógica que se fecha bem claramente e concretamente dentro desse cenário. Então, dentro do cenário da nova gestão pública, a gente teve alguns casos pioneiros, não é nossa intenção demarcar esses casos pioneiros, mas lá na nossa apostila tem lá a Grã-Betrânia, a gente tem lá a ideia de alguns países também que foram os pioneiros dentro dessa caracterização, dentro desse modelo, não é? E aqui a gente só destaca que uma administração pública com capacidade para incentivar parcerias com o setor privado e privatizações e para tornar os governantes competitivos e empreendedores, não é? Então, cada vez mais essa ideia da flexibilidade, do conceito gerencial, não é? E qual o papel do gestor público nesse estilo gerencial? É o que a gente acabou de falar, a transformação de administradores públicos em gestores, não é? É a ideia de gerir a administração pública nesse momento guiados por valores ligados ao mercado. E a gente sabe que isso traz toda uma prática, por isso que a gente falou lá atrás, lembra da prática social, a importância da prática social, porque mesmo a mudança cultural, o cotidiano que se tinha a partir de conjunto de valores, de práticas, de ritmos, de rituais, do meu saber fazer, dentro de um outro contexto, pode gerar determinados conflitos, porque há uma prática social que é influenciada ou influenciadora dentro desse contexto, não é? Então, o papel do servidor público, ele é visto aí realmente como o gerente agora, não é? Aquele que vai trazer mecanismos do mercado, do privado, para tentar, de fato, de uma forma como controle, não é? regularizar aí essas atividades e os processos da gestão pública. E aqui, eu gostaria de destacar como importância esses dois termos aqui, certo? Que aí a gente também estará atento para o nosso momento da presencial, né? Da avaliação presencial, né? Aí, aqui a gente tem o make-up, que a gente tem aqui termo em inglês, tomando como demonstrativo de processos que tendem a atribuir ao mesmo tempo identificações a certas pessoas e as suas atividades de forma independente, não é? Então, até que ponto a gente tem essas pessoas que têm essas características mais ligadas a competências certas a determinados processos e o papel, obviamente, das organizações sociais, não é? Que se cada vez mais há o desaparecimento de promover esses bens de direito à sociedade por parte do Estado, por parte da organização pública, e aí aparecem as organizações sociais. A gente sabe que as ONGs, não é? Elas têm até um livro, não é? Que a gente tem como tradução, não é? Da GOM, que ela traz para a gente, não é? As ONGs, o privado, porém público, porque são organizações que elas são de cunho privado, no sentido que não é o Estado que está à frente, mas ela atua no Senado do Estado, nas lacunas que o Estado deixa. Então, no momento que o Estado, ele é regido por uma administração mais gerencialista, mais do ponto de vista gerencial, dentro dessa nova gestão pública, e ele desaparece e entra mais como uma característica mais de empreendedor e não da promoção dos bens que há direito, fica determinadas lacunas sociais, lacunas na educação, lacuna na saúde, lacuna na moradia, na segurança, afinal, cada vez mais as pessoas têm pagado por esses serviços, não é? Pagado por plano de saúde, não é? A gente tem cada vez mais a privatização pela questão da moradia, não é? Cada vez mais por uma educação, cada vez mais as pessoas pagando pela segurança, não é? Então, tem todo esse questionamento, e aí as organizações sociais, elas acabam aparecendo, não é? E fazendo um pouco o papel que deveria ser do Estado, a partir até de algumas promoções do próprio privado, não é? A gente tem, por exemplo, bancos, determinados bancos, determinadas organizações que lançam editais para essas organizações públicas elaborarem projetos, não é? Editais e projetos a partir de lacunas sociais sociais que o Estado deveria estar agindo, e aí, a partir disso, tem essa dinâmica, não é? Da própria responsabilidade social, não é? E aí daria outras discussões. Mas esses dois termos, eu acho que são importantes para a gente, certo? Dentro desse diálogo. E para a gente ir finalizando, qual é a realidade brasileira no contexto da administração pública, não é? Claro que aqui, a gente sabe que, dentro do Brasil, também há o destaque para essas três tipologias que a gente viu da administração pública, não é? Mais a patrimonial, a burocrática, a gerencial. A gente sabe que, dentro, o patrimonialismo no Brasil, não é? A administração pública no Brasil começa na fase patrimonial. A partir dos tempos coloniais, o Brasil vivenciou o estilo patrimonial e centralizador, não é? Da administração pública. Com a chegada da corte portuguesa ao país, consolidou-se aqui a administração pública forte e hierarquizada, de forma difusa. O cargo público, por exemplo, era o símbolo de status. Então, na verdade, tudo o que a gente já sabe da história brasileira, não é? Apenas culminando com as características que a gente já vem discutindo em relação à administração pública patrimonial. Então, o Estado, ele assumiu, nesse período, características inerentes ao conceito de patrimonialismo, não é? Institucionalizando um tipo de dominação tradicional, até pelo próprio descobrimento, não é? Pelo próprio era do Brasil colonial, que a gente também estudou no nosso material. Dentro da outra fase, que é a burocratização entre os anos 30 e... e a década de 30 e 80, não é? A gente tem aqui, de destaque, não é? O Getúlio Vargas, né? Que assumia a presidência do Brasil, né? Da década de 30. Então, foi no fim da República Velha e com ele o início da arrancada do Brasil para a industrialização e a derrocada do mundo rural em favor do urbano. Ou seja, a ruptura com as oligarquias rurais no poder central. Então, se inaugurava nesse momento, como a gente viu lá no texto, era Vargas. Então, os governantes passaram a ser indicados por ele e dominados como interventores. Então, aqui a gente tem que ficar muito atento, não é? Que agir como técnico político significa zelar pelo uso do saber científico. A gente viu isso que era importante, né? A partir das técnicas, dos métodos. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de estar atento aos interesses complexos de uma sociedade. Ou seja, o autor faz até essa ênfase. A política com P maiúsculo. As demandas sociais realmente existentes. E o Estado agir para essas demandas, não é? Para atender a essas demandas a partir de um serviço público, de uma administração pública realmente, né? Eficiente, eficaz, com efetividade. E o último ponto aqui, a gente tem a administração pública gerencial no Brasil, não é? A gente sabe aqui o Estado, que era o ator principal, que bancava parte do desenvolvimento econômico, passou, então, a dar sinais de incapacidade financeira. Mais uma vez, a ideia da crise fiscal, não é? Tal crise atingiu o seu ápice no final dos anos 80, não é? E aqui, a gente sabe que a perspectiva da reforma gerencial, o papel do Estado, contraponto-se ao modelo do Estado social burocrático. Seria o do Estado social liberal, não é? Todas aquelas ideias que a gente já discutiu, não é? Que de um lado a gente tem o Estado de bem-estar social, não é? A garantia dos bens de direito. A gente tem agora um Estado social liberal, não é? Onde tem, vai de contramão todas as ideias, não é? Que se tem aí de intervenção social, em cima de demandas sociais, não é? Ou seja, proteção dos direitos sociais, promotor e não agente econômico do desenvolvimento, capaz de realizar serviços sociais por meio de estruturas organizacionais flexíveis, públicas, porém, não estatais. Em suma, a administração pública gerencial, no bojo de uma proposta mais ampla da chamada reconstrução do Estado, visava superar disfunções e desajustes tanto administrativos como estruturais e crônicas na gestão pública brasileira. Em 1995, foi uma das opções do governo de FHC, frente à crise do Estado, no intervalo específico de superar as entraves históricas do modelo burocrático clássico, marcado pelas novas tecnologias. Então, nesse cenário, aqui no Brasil, não é? A administração pública gerencial passou a defender esses princípios aqui, não é? Como a gente pode observar, a profissionalização dos serviços públicos, a busca de controle de resultados por meio de indicador de desempenho, não é? A partir daquelas ferramentas que a gente já discutiu, a inserção de métodos de ferramentas vindas do privado, a descentralização administrativa, a utilização de técnicas de gestão consagradas no setor privado, já falamos sobre isso, a utilização racional de recursos públicos, não é? E a gente tem aqui algumas críticas, não é? Para finalizar a nossa videoaula de hoje, em relação a essa tipologia da administração pública gerencial, não é? E algumas críticas a gente já vem debatendo, não é? Uma primeira crítica levantada é o fortalecimento de uma nova elite gerencial para ocupar-se de reorganização das máquinas estatais, não é? Ou seja, essa ênfase, muita questão da lógica do mercado, não é? Da lógica capitalista, o reforço do poder às agências executivas, centralizando o poder decisório aos núcleos estratégicos do governo, não é? Então, onde está o povo, não é? Nessas tomadas de decisão, não é? Nesse envolvimento, não é? Nessa característica mais democrática. O excessivo reforço da autonomia gerencial, não só induzido de uma lógica de cunho individualista, a dificuldade para o controle social do poder decisório, a ideia de uma ação mais empreendedora, ou seja, tudo circula muito com essa ideia da lógica do mercado, as críticas, ó. A aplicação indiscriminada à crítica dos modelos gerenciais, ou seja, a ênfase na gestão da qualidade, na reengenharia, não é? A reflexão do modelo burocrático, ou seja, a gente tem aqui, não é? As críticas estão centradas na dificuldade do movimento gerencialista em dar conta da compatibilização entre ferramentas técnicas, de gestão e a dinâmica política, que é o que a gente deve buscar como equilíbrio, não é? Onde está, de fato, o atentado, o Estado, desses governantes, de quem está à frente do governo, para levantar as verdadeiras demandas sociais e a gente agir tecnicamente em cima dessas verdadeiras demandas e junto, de fato, ao povo, à sociedade, de uma forma democrática e de uma forma efetiva. Ou seja, a sua dimensão sociopolítica, já que a ênfase em dimensões econômico-financeira, institucional-administrativa, coloca em risco a sua capacidade de inovação e de compromisso, tem um erro aqui, não, está certo, compromisso com uma agenda governamental incrementadora de um processo de participação cidadã, porque é isso que se busca, é isso que se deseja, não é? Dentro do ideário, uma participação cidadã dentro dos processos também, não é? De decisão política, não é? De uma maior governabilidade, não é? É isso que se busca quando se fala também de democracia. E aí, para a gente finalizar, eu coloquei esse texto aqui de Fernando Pessoa, não é? Ao mesmo tempo, desejar para vocês, não é? Uma boa caminhada aí no curso. Eu sei que a gente está no momento final da nossa disciplina, ao mesmo tempo a gente sabe que é uma disciplina bastante teórica, não é? Eu acho que a partir do próximo período a gente começa as disciplinas mais técnicas, não é? E o curso também, ele começa a ter esse olhar, não é? É mais prático, mas ao mesmo tempo eu sempre digo a todos os estudantes que a base das teorias, não é? É como a anatomia para o aluno, o estudante de medicina, não é? É a raiz para a gente entender até elementos práticos, não é? De disciplinas mais práticas que nós iremos ver um pouco, não é? Mais à frente, não é? E aqui, para finalizar, eu gostaria só de ler, não é? Esse poema aqui que eu deixei de Fernando Pessoa que fala um pouco da nossa vida enquanto organização, não é? Pedras no Caminho Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes Mas não esqueço que a minha vida é a maior empresa do mundo E que posso evitar que ela vá à falência Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver Apesar de todos os defeitos, incompreensões e períodos de crise Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas E se tornar um autor da própria história É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no reconto da sua vida É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos É saber falar de si mesmo, é ter coragem de ouvir o não É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta Pedras no Caminho, guardo todas Um dia vou construir um castelo Então ficamos por aqui Desejo um excelente momento também de avaliação presencial E qualquer dúvida nos encontramos, certo? Lá na plataforma Moodle Obrigado Moodle 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 Moodle